Vamos ver agora como que podemos acessar os comandos do AutoCAD. Pode ser de várias formas, pelo teclado, por teclas de acesso, pelo mouse. O que é o mais indicado? É entrar com os comandos pelo teclado, através aqui da nossa linha de comando. Por quê? Porque se você ficar entrando pelo mouse, você vai precisar ficar usando o menu suspenso. Olha aqui, draw, eu dei um clique. Depois eu vou dar o comando, o retângulo, por exemplo, aqui. Vou ter que clicar mais uma vez. Então, são dois cliques. Agora, se eu entrar pelo teclado, bastará apenas eu digitar rec, mais enter. Eu não vou ficar usando o mouse tantas vezes. Então, você evita ir ler seus repetitivos, a tendinite. Vamos ver, então, as formas de entrar com os comandos. Vamos continuar mesmo com esse comando retângulo. Eu posso vir aqui pelo menu suspenso, draw, e clico sobre o ícone aqui do comando, retângulo. E vou desenhar normalmente aqui o meu comando. Não se preocupe agora em saber utilizar esse comando, que é apenas um exemplo. Porque quando você for desenhar portas, você vai fazer muito. Agora, vamos pela barra de ferramentas, que é melhor do que você usar o menu suspenso. Aqui nessa barra de ferramentas lateral, basta clicar no ícone do retângulo. E, novamente, eu clico no primeiro ponto e vou até o segundo ponto. Qual é a melhor forma? Rec. Digito o rec, é inicial do comando. Dou um enter. E, novamente, você presta sempre atenção aqui embaixo, o que está pedindo. Está pedindo o quê? O nosso primeiro ponto. Clicou no primeiro ponto. E, olha só aqui, pedindo o outro ponto. Aqui. É muito importante, quando você estiver entrando com os comandos no AutoCAD, sempre prestar atenção no que está acontecendo aqui embaixo. Se você tentar dar um comando e não acontecer nada, aperta o ESC. Apertando o ESC, o ESC vai cancelar, vai sair de qualquer operação que você estiver fazendo. Mas, sempre lembrar de olhar aqui embaixo. Alguns comandos também têm tecla de acesso, que costuma ser até mais fácil de se utilizar. O comando SAVE, por exemplo. Você pode clicar aqui, FILE, SAVE. Está vendo aqui, CTRL S? Se você apertar o CTRL, juntamente com a tecla S, ele vai salvar automaticamente. Mas, da mesma forma, você pode entrar por aqui, pelo menu suspenso, ou pela tecla de acesso, CTRL S, ou pela barra de menu standard, que é esse disquetinho que está aqui, ou você vai entrar aqui, digitando SAVE e dando ENTER. Nem todos os comandos possuem a tecla de acesso. Geralmente, quando tem a tecla de acesso, vai aparecer aqui na frente. Por exemplo, para abrir um arquivo, CTRL, CTRL O, para salvar CTRL S, SAVE S, CTRL, mais SHIFT, mais S. Sempre apertando ao mesmo tempo todas as teclas. Para plotar, CTRL P. Para sair, CTRL Q. Ou, o X aqui em cima. Aqui no Edit também, tem as teclas. Para você recortar, CTRL X, CTRL C, para você colar. Para você colar fora do arquivo, CTRL V. É o nosso famoso CTRL C, CTRL V.